E neste domingo, dia 6, a partir do meio-dia, acontece no Salão de Festas da Paróquia Santa Rosa de Lima, no bairro Santa Rosa, o segundo tributo a Tião Carreira e Pardinho, e nossa equipe de reportagem conversou com os organizadores. E nesse, de maneira especial, um festival vai acontecer dentro dele, com as principais duplas de Matão, onde vão interpretar o repertório do Tião Carreira e Pardinho, e aí sim vai valer notas e premiação em dinheiro. Vai ser um dia muito gostoso, que a gente vai passar aqui com mais de 14 duplas da cidade de Matão. Então você que gosta da boa música, que é fã de Tião Carreira e Pardinho, venha conosco prestigiar aqui no Salão de Festas Santa Rosa de Lima, esse gostoso momento, né? E prazeroso, pra quem gosta da viola caipira, olha, vai ser um prato cheio. É isso aí, né? Aqui vai ter aquela tradicional quermesse, né? Com cuscuz, frango assado, cafta, né? E aquela cervejinha gelada, ou refrigerante, né? Pra gente passar um dia sadio. E nós vamos fazer uma brincadeira, né? Como a música, que vale nota, ela tem que ser do repertório do Tião Carreira e Pardinho, nós vamos fazer uma brincadeira, né? Que é uma surpresa. A dupla, nós vamos escolher uma música do repertório, né? E a dupla que cantar essa música, ela já vai ter uma premiação, né? Mesmo sem ganhar o festival. Uma premiação extra. É, uma premiação extra, tá certo? Então é a partir do meio-dia, aqui no Salão de Festas da Paróquia Santa Rosa. E as pessoas que estiverem interessadas, como que elas podem adquirir o convite, o ingresso? Muito importante isso aí. É de graça. É entrada franca, né? Não paga nada pra entrar. Você pode se dirigir até aqui, né? E participar com a gente e vir se divertir. Tá beleza? Beleza, que legal. E olha quem tá aqui com a gente, fazendo uma moda de viola. É o Edson, da dupla César e Edson. Edson, tudo pronto aí pro domingo? Está mais do que aquecido? Tudo certinho. Viola afinada, coração feliz e mais uma vez é um prazer, César e Edson, participar de mais um evento aqui na cidade de Matão. E vai pra conquistar o prêmio? Aí a gente deixa por conta de Deus, né? Deus sabe o que faz nos caminhos da gente. A gente participa por espontânea vontade, né? Por gratidão mesmo naquilo que faz. Aí o resultado é a consequência, né? Amor à música. É demais da conta, né? É isso aí. Então toca um pouquinho pra gente aí, pro pessoal ver o que é que eles esperam neste próximo domingo, dia 6, a partir do meio-dia, aqui no Salão de Festas da Paróquia da Santa Rosa de Lima. Vamos lá! Quem tem mulher que namora, quem tem burro empacador? Quem tem a roça no mato me chama, que jeito eu dou? Eu tiro a roça do mato, sua lavoura melhora E o burro empacador, eu corto ele na espora Minha mulher namora dele, eu passo por e mando embora Eu tiro a roça no mato me chama, que jeito eu dou?